Nós esperamos a seca aqui a partir do mês de setembro a outubro, né? E esse ano adiantou muito, foi o mês de agosto. De costume, nós temos três meses só de seca. E esse ano, nós estamos calculando, nós pegamos quatro meses de seca. Meu nome é Jorge Lima, nascimento, moro na cidade de São Francisco do Bahia, Lago Tefé. Meu nome é Ana Júlia Carneiro Cruz, minha etnia é Cambeba. A gente reside no Jaquiri. E quando acontece a estiragem, ela diminui muito a questão das pessoas terem acesso à água, né? Pessoas que moram aqui utilizam a água, né? Pra tomar banho, pra beber água, pesca desse rio. Nossa água era tão saudável, não tá mais como 10 ou 20 anos atrás. Esses impactos deles estão chegando cada vez mais a nós. Meu nome é Elizabeth Lopes, sou da comunidade quilombola, São Francisco do Bahuana. Atualmente, eu tô cursando mestrado aqui na UEA. E eu estudo o protagonismo das mulheres. Em relação ao Outubro Rosa, né? Em Ribeirinhas, né? Nós não temos esse acesso, assim, rápido, né? Achei a gente conseguiria vir e fazer os exames. Exames específicos que só oferece nesse mês. A gente precisa trabalhar não só no Outubro Rosa, mas também em outros meses. Pra não depender só da medicina em si, e sim da medicina tradicional oferecida nas nossas comunidades, né? Eu me chamo Micelina Nunes Rodrigues. Moro na comunidade São Francisco do Arraia. Eu sou professora em educação infantil. A aula tá funcionando até o exato momento. Mas tem crianças de outros lugares que não estão conseguindo acessar a escola. Quando tá cheio, vem a canoa, né? E quando tá seco, não tem transporte pra trazer as crianças até aqui. A dificuldade que a gente tá encontrando da chegada das mearindas pras crianças também, que é uma situação meio complicada pra chegar até aqui. Nós temos dificuldade aqui até pra você comprar um negócio de um alimento. Como no meu caso, eu vou padecer fome aqui dentro da minha moradia, porque eu tenho problema de saúde. Então essa é a verdade, né? Com a seca, a gente não tem como trazer. Aí o atravessador vai lá e diz, eu te dou tanto. A farinha antes tava seis, oito reais, né? Aí agora com a seca, quatro e cinquenta. O preço dos produtos alto, né? Ano passado o frango, cinquenta reais, né? Esse ano, sessenta reais. Sofrimos bastante, porque falta água, falta saúde, falta educação. Falta luz, falta tudo, né? Tá cheia, é uma lindeza ver o rio. Agora você só vai ver o mato e a praia. A gente passando o dia todinho lutando nesse lama-sal. Ainda não pega dez quilos de peixe. Anos atrás não tinha essa fumaça que tem hoje. E hoje tá afetando muito a nossa comunidade também. Dificilmente hoje em dia a gente consegue ver o céu por conta da fumaça, fora o ar, né? Que tá de péssima qualidade. O Pago Preço somos nós, né? Que estamos aqui, né? Sem o recurso, né? Aqui no meio da floresta amazônica, tem como sair. Acredito que seria muito importante de poder público mesmo olhar mais pelas pessoas, pelos gibeirinhos, né? Pra que hoje a gente não pudesse passar por esse mesmo problema que a gente enfrentou ano passado. Eu acho que tudo tá interligado, né? Se aqui há um desequilíbrio, querendo, não vai afetar outras regiões. Porque querendo, a gente tá vendo os impactos. Eu, quando era criança, eu escutava que um dia ia acontecer isso, né? Mas eu não acreditava tanto. E hoje em dia a gente vive essa realidade aqui. Se não tiver o Rio, como que a gente vai se alimentar? Se não tiver o Rio, como que a gente vai chegar até a cidade? Rio, pra nós, é a nossa vida. A nossa esperança é o Rio, né? Rio, pra nós, é a nossa vida.